Tá gravando? Tá Tá Fica aí Rafael Fica aí Rafael Grava bem legal Tá bonito Fala a boca aí Lá do lado da aluna A gente tá correndo aqui O Pael Marra o teado é Seis Seis 7 7 7 7 7 7 8 9 9 10 11 12 12 13 14 15 16 16 16 18 19 20 20 22 22 22 23 23 23 24 24 25 25 25 26 25 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 26 26 27 29 29 30 25 26 25 27